Vamos falar de São Paulo e Sistema de Reconhecimento Facial no metrô. Sistema de Reconhecimento Facial no metrô de São Paulo foi proibido pela Sexta Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que determinou na terça-feira, ontem, que o metrô interrompa o sistema de captação e tratamento de dados biométricos dos rostos dos seus usuários, o chamado reconhecimento facial. Cara, o metrô está se defendendo, dizendo que eles não fazem o armazenamento de dados biométricos. Mas o sistema que o metrô gastou 50 milhões de reais para implementar, permite a captura e leitura biométrica da face de todo mundo que passa pelo metrô. Essa decisão, ela não faz com que o metrô desinstale os sistemas ou que pare de instalá-lo. O metrô pode continuar instalando, ele só não pode fazer a captura. Bizarro isso, né? Vamos combinar? Bizarro. Bizarro, né? E, bom, dizem que fere LGBT, que fere uma porrada de coisa na lei e tal. O que a gente sabe, o que a gente sabe, é que, cara, se você vai passar na catraca e tem uma câmera, porra, a câmera vai capturar seu rosto. Né? Ela vai capturar seu rosto. E aí é uma porra, está entregando para uma empresa terceira, por onde você passou, onde você estava, de todo mundo. De todo mundo. Aí, sabe o que vai acontecer? Essa base vai ser vazada. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Que a base de imagens, a base de dados biométricos do metrô vai ser vazada? Alguém acha que eles têm condições? Que alguém do governo, alguma agência, instituição, alguma coisa relacionada ao governo, tem meios de salvaguardar essa informação de maneira segura? É óbvio que vai ser vazado. Se a gente está falando em governo e vazamento de dados, é quase que sinônimo. É quase que sinônimo. Vai ser vazado. Aí, cara, você tem seus dados biométricos vazados, ó, para te autenticar em outros lugares, é um 2. Não é? É um 2, cara. É um 2. Vai ser vazado. Aí a justiça está pedindo que comprove que eles têm as condições de guardar as informações e que vai ser seguro e que não sei o quê, e que demonstrasse relatório, como que funciona a implementação, mecanismo. Ah, cara. Porra, cara, o dado vai ser usado de forma indevida pelo governo. Número 1. Premissa número 1. O dado vai ser usado de forma indevida pelo governo. Premissa 2. Os dados serão vazados. E aí... Aí, Cadu, onde eu queria chegar? Cara, vai chegar o ponto em que a recomendação para a população é... Você vai no metrô, usa máscara. Você vai passar na catraca, usa máscara. Usa máscara, cara. Usa máscara. Que é inacreditável. Isso aqui é um pulo, é um estalo de dedos para o monitoramento massivo da população. Não é um estalar de dedos. É um pulo. Então, fiquem avisados. Ô, Bíria, não é se tiver essa parada. Essa parada está sendo instalada. Ela está em funcionamento. O que aconteceu agora é que a justiça mandou ela parar de guardar dados. Parar de coletar. Alguns países têm, deu muita treta. Em... Em UK? Lá no Reino Unido? Mano, eu mostrei. Acho que foi aqui na live que eu mostrei, inclusive. Ou mostrei numa live, ou mostrei em algum lugar. O cara estava... A polícia parou o cara. Porque na hora de passar pela câmera, o cara cobriu o rosto com uma toca. Ela falou, não, cara. Eu estou com frio, quero usar toca. E aí? A polícia falou, por que você está usando toca? Foi nessa pegada. Aconteceu no Reino Unido. Deu uma treta isso aí. A polícia queria que o cara expusesse a face na câmera. Depois de uma briga lá no Reino Unido, eu acho que o sistema foi desabilitado. Lá, se eu pouco me engano, não tenho certeza. Cara, é muito, muito absurdo. É muito absurdo. Não faz sentido. E aí? A justiça parou que parasse. Mandou com que parasse. Dados de criança. E todo mundo, cara. Fora. Vamos agora para a segunda parte. A coleta de dados biométricos sem a sua autorização já é absurda por si só. Ponto. Limitar o seu direito à movimentação, ao transporte. Se você não capturar em seus dados biométricos, é um absurdo sem tamanho. Segundo, existe uma questãozinha aí que todos os sistemas de validação biométrica facial não reconhecem grande parte da população de pele negra, não reconhecem, não identifica. Mistura todas as bolas. E pessoas de muita idade. Também confunde. Só, só isso. E as pessoas trans? Também. Olha o caos. Cara, é receita para dar errado. É receita para dar errado. Mamba Trade, valeu aí pelos seis meses, viu? Passou batido aquela hora lá, mas sete meses, na verdade. Obrigado pelos sete meses, Mamba. Tamo junto. Ah, o Thiago mandou ali, ó. Vou levantar uma bola e sair correndo. Vocês acham que esse lance do metrô é ruim? Evitem frequentar mercado com gôndolas com tecnologia integrada. Pois é. A maioria faz reconhecimento facial e recolhe dados em tempo real. Pois é, Thiago. Pois é. É muito absurdo. E aí o governo fazendo isso. Já falei aqui da vez que o governo fez o acordo para vender os dados do bilhete único para uma empresa de propaganda. Uma empresa terceira, né? Governo de São Paulo fez isso. Na época era Dória. Acho que foi a prefeitura, gestão Dória, fez um acordo para vender os dados do bilhete único. Cara, por que, raios, uma empresa de propaganda precisa saber por onde você está passando? Quais os seus hábitos de transporte? Qual o caminho que você percorre para chegar ao seu trabalho? Mapeando o uso do bilhete único no ônibus, o uso do bilhete único no metrô e no trem. Por que isso é necessário? E você acha que essa empresa vai estar preparada para deixar os dados guardados de boa? Não, cara. Você tem mapeado lá. Eles fecharam o acordo, venderam os dados. Tem mapeado o hábito, o transporte, o caminho que os paulistanos percorrem. Faz sentido? Para eles lá, talvez faça. Ter essa informação, né? Vender essa informação. Trabalhar essa informação. Impactar o cara que está lá pegando o metrô. Já pensou chegar? Ô, senhor Edilson, você está aqui no metrô? Vamos falar sobre... Sei lá, qualquer coisa. É tenso. Beninzinho capixaba, a diferença é que o celular você pode optar por não usar, né? E o celular, você autoriza o uso para as coisas. Não é porque o celular está monitorando que você pode optar por não utilizá-lo. Você pode optar por desligar o Wi-Fi. Você pode optar por desligar os dados do celular enquanto você está em movimento. Você pode optar. E a partir do momento que você opta, ele não vai passar a informação. Você tem a opção de utilizar um celular mais seguro. Você pode trocar a ROM do seu celular. Você pode trocar o sistema operacional do seu celular por um sistema operacional mais seguro. Que não capture e não transmite seus dados. Você tem essa opção. Agora, quando a gente está falando do governo, O governo está tirando essa opção de você. Ele está capturando de maneira compulsória um dado que talvez ele não devesse ter porque o governo é o pior gestor de dados pessoais que nós temos. É o pior. Se o governo captura, ele vai utilizar isso contra você. Eu me protejo com os meus dispositivos. Eu me protejo. A gente já viu aqui e viu várias vezes na live diversas maneiras de você se proteger. As pessoas não sabem fazer por falta de informação. Mas é uma coisa que com informação, a pessoa pode passar a se precaver. Por isso que a gente tem que tentar se manter informado e utilizar todas as ferramentas possíveis e imagináveis para preservar o nosso dado pessoal. Um dos grandes focos aqui dessa live é sempre falar para as pessoas da importância de não abrir mão dos seus dados pessoais. Porque não existe. Você abriu mão dos seus dados pessoais, não é de graça. Facebook e Cambridge Analytica estão aí para provar que a forma como a gente se relaciona nas redes sociais é utilizado contra a gente para manipular a nossa opinião perante ao voto. Cambridge Analytica provou isso para todo mundo. O Google, porra cara, falar o Google, controle de informação, está tudo com eles. E você permitiu, né? E você permitiu. Então a gente tem que, pelo menos um dos papéis dessa live, um dos papéis é conscientizar as pessoas. Para a gente discutir sobre isso. Para a gente, tendo conhecimento sobre esse tipo de atitude do governo, a gente passar essa informação adiante para as pessoas. Olha lá, o chovel mesmo. O que eu já aprendi aqui na live sobre os cookies, localização do app estando fechado, dados e senhas nos browsers, não permitir que os apps acessem os dados pessoais permanentemente sem necessidade. A gente vai, cara, a gente sempre vai pincelando essas coisas aqui na live para que as pessoas criem essa consciência de que é possível. Concordo contigo. 99% das pessoas não sabem. E elas não sabem por quê? Porque as grandes corporações, Facebook, Google, Amazon, Oracle, todos eles, eles querem capturar. A Apple querem capturar suas informações. Microsoft querem capturar suas informações. É do interesse deles capturar o máximo de informação possível sua para transformar essa informação e vender e fazer dinheiro. E vão fazer dinheiro com uma informação que muitas vezes vai te prejudicar. Vou dar um exemplo. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Vou pegar uma pauta super... Aqui, cara. Aqui. Que dá treta. Uso de armas. Uso de armas. Posse de armas. Posse de armas na sua casa. Tá? Beleza. Sempre deu discussão. Posse de armas. Sempre deu discussão. Se ele sabe que você mora no interior, a propaganda que vai chegar para você é de que vão invadir o seu terreno e você precisa de uma arma para se proteger. Por quê? Você vai começar a ser impactado, inclusive, com notícias ao redor de onde você vive. Porque eles sabem onde você vive exatamente. Primeiro começam as notícias das invasões de propriedade privada. Depois, as pessoas que tinham armas e se protegeram não foram invadidas. E depois, vão criar esse sentimento de medo em você para passar essa pauta. E aí, o candidato é um candidato que promete liberar ou facilitar o acesso à arma para que você possa proteger a sua casa. Então, isso foi vendido para quem está no campo. Para quem está na cidade, o que se vende é o fato da pessoa ser assaltada, é o fato da pessoa estar parada no semáforo e ir roubar o carro dela quebrando o vidro do carro. E se a pessoa estivesse armada, de repente, poderia se proteger. É a invasão da casa da pessoa, a sua propriedade privada dentro da cidade. Então, esses caras que têm informação demais, eles conseguem moldar a informação de maneira que ela maximize os seus medos. E aí, é muito mais fácil passar a pauta, por exemplo, de porte de armas para todos. Eu não sou contra o porte de armas. Muito pelo contrário. Eu sou extremamente a favor. E eu luto pelo direito de que as pessoas queiram ter suas próprias armas, elas possam ter. Mas também luto para que as pessoas que não devem ter, não têm condições de ter uma arma, que não tenham, né? Eu sou a favor. Não tenho absolutamente nada contra a posse de arma. Nada contra, tá? Deixo claro aqui. Mas, a forma como eles, a partir do momento que eles passam a te conhecer melhor, a conhecer as pessoas com quem você se relaciona, esse trabalho, ele é feito extremamente direcionado para mudar a opinião das pessoas que estão à sua volta e mudar a sua opinião. Porque eles já têm muita informação sua. Esse que é o ponto. Tá? Esse que é o ponto. E o grande lance é que a gente tem meios, tendo conhecimento de que a nossa informação vai ser utilizada para manipular a nossa opinião perante a sociedade, perante as coisas que acontecem no mundo, a gente tem meios de começar a se proteger disso. E esse é um dos papéis dessa live. O Lenizinho até mandou lá. Não tô falando que tá certo fazer. Tô falando que é impossível, hoje em dia, a maioria das pessoas se proteger. Quem acha o contrário tem outra realidade. Não, cara. É possível, sim. É possível. É possível, é possível você diminuir e até desaparecer para o governo. É fácil? Não é fácil. A maioria das pessoas nem sabe mandar um e-mail, usa um WhatsApp, olha lá. Não só o governo, mas quem faz isso com maestria, como você mesmo disse, são as empresas do Facebook. É possível. A gente viu aqui esses dias, na live, de um cara que conseguiu desaparecer para o governo americano. Para o governo americano, cara. O cara até pagou advogados para ter certeza que o processo que ele estava fazendo estava sendo efetivo. Então, é possível. Possível é. Mas dá trabalho. É por isso que esse mesmo tipo de trabalho que a pessoa tem para usar a criptografia, para tentar deixar o menos de migalhas espalhadas por aí para o governo fazer uso, ou as empresas fazerem uso, esse mesmo tipo de trabalho é o trabalho que as pessoas têm de usar o Bitcoin ou de ter a conta no banco. As pessoas querem ter facilidades, comodidade, grande parte da população quer ter comodidade, quer ter facilidade, e ela abre mão do bem mais precioso que ela tem, que é a sua privacidade. É o bem mais precioso que a pessoa tem, é a privacidade. Só que dá trabalho preservar a privacidade. Por que que dá trabalho? Justamente porque eles criam diversas comodidades que vão te extrair esse monte de informações e você vai falar, ai, cara, deixa, deixa lá. Deixa com o dinheiro no banco, porque com o banco é mais fácil, mesmo pagando aquela taxa absurda para o banco. Ah, usa o Facebook, Google, tudo habilitado e beleza, eles estão capturando, estão te dando um monte de serviço bacana de graça, mas, cara, você está perdendo uma coisa extremamente preciosa e que num futuro próximo, num futuro próximo, é o que eu sempre digo aqui, o Bitcoin não tem, eu não olho para preço do Bitcoin, mas eu olho para valor. E talvez, esses satoshizinhos que a gente sorteia diariamente aqui na live, vão ser a grande diferença entre a sua liberdade no futuro e o seu aprisionamento pelo governo. A criptografia é a única coisa que a gente tem que nos liberta e a gente tem que aprender a utilizar a criptografia de maneira adequada, seja na nossa comunicação no dia a dia, seja no transporte de informação, na entrega de informação que a gente faz no dia a dia, seja no uso da criptografia para o novo sistema financeiro, para trocas, para as trocas voluntárias que a gente vai fazer utilizando aí, no caso da criptografia, com as criptomoedas. Você ouviu a mandola? Ed, como você vai separar as que devem e as que não devem ter? Os que passaram por exames psicotécnicos não cometeram? Eu não sei, cara. Eu não sou a melhor pessoa para saber qual o melhor método. Eu acredito que existam especialistas que estudem a psique humana e consigam determinar adequadamente através de diversos atributos se a pessoa pode ou não deveria portar uma arma. Eu não sei nem quais os métodos. Se eu falar alguma coisa aqui, eu vou ser um irresponsável, egoístico, só por falar por falar. Eu posso ter ideias, mas como eu não sou um cientista nessa área e acredito que existam cientistas que estejam estudando isso seriamente o tempo todo, eles conseguem mapear se um cara pode ou não pode devido a diversos atributos. Não vai ser um. Vai ser um conjunto de atributos aí que vai dizer se a pessoa pode ou não pode. Eu, qualquer coisa que eu falar aqui, eu vou ser muito irresponsável nesse negócio. Pois é, cara. Acho que é isso, né? Já, já, nossa. Por isso que eu falei, vou falar de um tema aqui que é, né? A galera discute. Eu vou dar um exemplo um exemplo absurdo aqui. Armas. porque como ele é extremo, ele é extremo e ele mexe com sentimentos polêmicos, né? Muito polêmico o assunto. É fácil de exemplificar. Porque a gente está falando de extremos, né? Então, esse uso aí, o acesso às armas, a facilitação do acesso às armas é um tema tão polêmico que é fácil utilizar ele para exemplificar situações absurdas como essa que a Cambridge Analytica promoveu. É real isso. Não é brincadeira, não. Isso aconteceu durante eleições com o uso dos dados da Cambridge Analytica. Tá? Por causa do Facebook. É fatão isso aí. Então, assim, é tenso, cara. É tenso. Né? O Tuco abriu uma votação na DAO para fazer uma live sobre OpenGPG. Bacana, bacana. Aliás, temas que vocês têm interesse de serem revisados aqui na live, a DAO está lá para isso, viu? A DAO está lá para isso. Entra lá na DAO e vota lá na DAO. Exclamação DAO no chat. Exclamação DAO no chat. E vão lá votar ou colocar as pautas para votação que vocês gostariam de ver. Tá? Eu vi sim, Chovell. Eu vi sim. Eu acho que não deveria ser um negócio automático. Eu acho que não faz sentido ser automático. Cada ser humaninho é um ser humaninho diferente. Cada ser humaninho é um ser humaninho diferente. Com diversas questões que ele passa durante a vida. Com diversas experiências diferentes, com, sei lá, criações diferentes, educações diferentes. Não é um negócio automático. O cara trabalha com tal coisa, já é. O cara, sei lá. Não sei. Eu acho que cada caso é um caso. tem que ser tudo revisado. Não é um papo simples. Não é um papo simples. Sem sombra de dúvida. É extremamente polêmico. As pessoas têm opiniões distintas. Eu tenho a minha opinião sobre isso. Já falei aqui. mas é um tema que não é fácil não, cara. Não é fácil. Não é fácil. Não é só uma canetada que resolve. É muito complexo. Não é só uma canetada que resolve. Bom, por causa disso, olha só, consegui trazer a treta, né? Momento treta. Vocês acharam que a treta ia acabar agora? Não. Isso aqui foi só o pano de fundo. Foi só o aquecimento para eu chegar na treta principal. Vocês acham que eu... Eu monto uma pauta. Eu monto uma pauta. O Morning Crypto tem pauta preparada. Porra. Então, começamos a treta. Eu só montei aqui, né? O começo da treta para chegarmos aqui. A World Coin está levantando 100 milhões de dólares para escanear os olhos das pessoas porque eles acharam que esse era o melhor método para saber se a pessoa é um ser humano, tá? Para um projeto de renda mínima global com cripto. Já falei do World Coin aqui, não é a primeira vez que eu trago. A World Coin é um projeto que está sendo financiado pela Anderson Horowitz e outras, tá? onde eles saem com uma bola na rua e aí ela escaneia o olho da pessoa. Escaneia o olho. Nisso que escaneia o olho, ele cria uma chave privada e uma wallet para a pessoa. Provando que aquela pessoa é uma pessoa. Aí cria aquela chave privada wallet e entrega para a pessoa. E aí, eles estão usando isso para fazer um projeto de um token no Ethereum para distribuir uma renda mínima para pessoas que sejam comprovadamente pessoas, tá? Mas por isso eles saem na rua. A gente viu aqui inclusive vídeo mostrando eles coletando e tal. Só que eles dizem que a imagem da íris do cara é descartada na defesa deles. Não, a imagem é descartada. mas eles guardam um hash um hash que caso a íris seja escaneada novamente ela conseguiria bater o hash e identificar a pessoa no futuro para fazer um match futuro com esse hash. Ou seja, é óbvio que a gente sabe como funciona o dado biométrico. Depois que você escaneou a matriz você não precisa mais da matriz por isso que é um dado biométrico. A matriz você vai escanear de novo aí baseado no dado biométrico que você tem você vai fazer um match e vai falar é essa pessoa não é essa pessoa. Uma empresa uma startup já vinha de conversa aí já tinha feito um Series A com a Anderson Horowitz e agora acaba de levantar mais 100 milhões de dólares. Foi a um valuation de 3 bi e para continuar pela rua coletando dados biométricos das pessoas com o mote de criar uma wallet para a pessoa baseada no dado biométrico dela e para um projeto de renda mínima global utilizando criptomoedas cara nesse universo do Ethereum a gente sabe como que funciona é muito fácil você fazer uma renda mínima e ficar criando moeda do nada não é fácil fazer isso no Ethereum ainda não é fácil cara está tudo errado nesse projeto está tudo errado nesse projeto está aí o QR Code para vocês está é o QR Code então a gente está falando no metrô de São Paulo estão coletando o dado biométrico da sua face em o que estavam fazendo isso na rua tem uns maluquinhos de startup andando com um orbe na rua pedindo pedindo para você dar uma olhadinha dentro do do buraco lá do orbe é você põe o orbe você deu uma olhadinha lá escaneou sua escaneou seu olho cara para te dar dinheiro e aí a população falou você vai ganhar dinheiro é só só dá uma olhadinha aqui dá uma olhadinha aqui que você vai ganhar um dinheirinho mano eles estão escanearam já centenas de milhares de pessoas eu não lembro quanto número 450 mil pessoas olha lá em 20 países cara já escanearam 450 mil pessoas em 20 países é se o cara der um clique no orbe eu já abro e rasgo de vandal pois é jeff eu dou varado cara é varado na parede eu já fico marcando o orbe é varado na parede clicou no orbe exploda o cara de brite é assim que faz tem garantia de que o hash sim sim o hash o hash é vinculado a informação biométrica do cara e esses hash são guardados para validação futura eles já falaram que é assim que funciona pois é ah o jeff está falando sobre o renda mínima tem momentos em que eu acho que ah beleza dane-se tem horas que eu falo ah não mano isso não tem como matematicamente o renda mínima não funcionaria matematicamente pelo que eu vi até hoje mas eu entendo que existem pessoas que são super vulneráveis e que algo o governo por existir por gastar tanto dinheiro com ele mesmo e desperdiçar tanto dinheiro da população ele deveria fazer mais por essas pessoas só que o projeto do renda mínimo ao mesmo tempo ele tem que se retroalimentar de maneira que tire permita que essas pessoas evoluam progridam não evoluam mas progridam na vida e possam deixar essa situação de vulnerabilidade que elas se encontram e que esse projeto na minha cabeça são as vozes da minha cabeça e que qualquer projeto desse não fosse permanente mas que fosse um caminho pra que as pessoas pra que esse momento de vulnerabilidade se tornasse passageiro essa é a minha visão sobre o negócio mas matematicamente eu vi diversos estudos que cara o projeto de renda mínima não fecha a conta manda manda os links manda os links quem tiver referência aí que possa ajudar a elaborar melhor essas ideias aí pode mandar eu leio sem dúvida eu gosto de me informar sobre isso até gosto de informações que possam contrapor os preconceitos que eu tenho porque como eu disse as vezes você vai pra um lado você vai pro outro aí te apresenta um argumento melhor depois outro apresenta um outro um outro argumento a nossa vida tem que ser assim a gente tem que estar aberto a argumentar receber argumentos interpretá-los e mudar de decisão mudar de opinião caso o argumento seja bom Miltinho é brabo né argumentos do Miltinho são bons Milton Friedman tem ótimos argumentos pra várias coisas cara eu gosto muito dele aliás muita gente gosta muito dele né mas então deixando de lado a treta da renda mínima já tem treta suficiente mas o fato de novo de permitir que pessoas coletem uma informação tão pessoal e armazenem essa informação pra uso posterior é gravíssimo ainda mais quando a gente tá falando sobre um fundo de investimentos um VC cujo a meta do VC é fazer dinheiro não importa o lado ético não importa pra VC pra VC só importa o retorno sobre o investimento eles estão colocando dinheiro agora é porque daqui dois, três, quatro anos eles vão tirar múltiplas vezes esse dinheiro de volta tá é assim que funciona quem tá falando de VC é VC é vejo cash exatamente o papel do VC é fazer dinheiro é fazer dinheiro então se chegar um momento em que pra eles reaverem o dinheiro de volta tiver que vender trabalhar cara VC nenhum vai se opor não existe ética no universo de VC salvo salvo obviamente existem pouquíssimas exceções pouquíssimas pouquíssimas são raros os casos em que o VC é ético ele não permitirá que seja feito um uso não ético do produto mas é muito raro é muito raro é muito raro tá é muito raro bom então aqui nesse modelo questionável pra fazer uma prova de vida das pessoas eu trago aqui mais um exemplo só pra contrapor só pra contrapor eita não era essa página idena.pt só peraí idena.pt qual que é a ideia desse projeto aqui do idena é um projeto também que quer fazer a identificação das pessoas e as pessoas são pessoas tá porque qual o formato deles eu achei muito louco o formato dos caras pra provar que as pessoas são pessoas por meio digital tá viral por meio digital né você tem aquela maneira que é que é coletar uma informação biométrica da pessoa né coletar uma informação biométrica é uma né que é muito pessoal esse e se houvessem meios de você comprovar que a pessoa é uma pessoa sem precisar coletar uma informação sensível da pessoa será que é possível talvez esse projeto do idena eles tem um negócio muito louco é um blockchain com uma moeda própria tá eles dizem que esse esse modelo obviamente tem um blockchain com uma moeda própria que esse modelo poderia funcionar mas olha o DNA criador Z é uma informação extremamente pessoal extremamente pessoal né e será que dá pra fazer sem coletar essa informação extremamente pessoal personalizada identifique a pessoa de maneira unívoca você identifica a pessoa né sendo que você só quer provar que é uma pessoa o idena ele faz o seguinte e aqui eu acho muito louco o modelo dos caras quem roda nó do idena quem roda nó pra ser pra poder receber as recompensas da rede e tal uma vez durante a semana ou no intervalo de x dias todas elas tem que entrar no server entrar no server e resolver durante uma janela de um minuto uns captcha é serião vê se não faz sentido vê se não faz sentido então o sistema todo se sincroniza se sincroniza e aí em um determinado momento toda a rede toda a rede a pessoa o dono da wallet tem que entrar e resolver uma espécie de captcha que a rede está te propondo é fazer um proof of work manual lá e você só tem uma janela de um minuto pra resolver então isso um minuto dois minutos acho que é um minuto se falhar você fica sem receber a recompensa até a próxima vez que você conseguir validar sua identidade você vai ficar sem receber a recompensa você só vai receber a recompensa e fazer parte da rede se você estiver em dia com a sua validação de humano de humanidade você tem que provar que você é um ser humano esse método ele meio que mitiga o risco de você usar robôs pra fazer diversas tarefas mitiga o risco de robô né ele fala que se você vendeu a conta você passou a chave privada adiante o dono da chave privada ele sempre vai poder cancelar a conta então se eu vou lá e compro a validação de identidade de um cara ele vai ter que validar de novo alguém vai ter que validar de novo depois de um determinado tempo e o dono da chave privada como ele sabe com a chave privada ele pode ir lá e cancelar inclusive roubar as cripto então não vale a pena o cara comprar a conta validada né tem uma janela pra você começar a fazer o teste tem que ser em um horário pré-determinado é um horário pré-determinado que acontece de tempos em tempos e todo mundo ao mesmo tempo e a janela é coisa de um minuto coisa de um minuto é nesse site que eles mostram o horário da próxima não sei tá aí no link tem uma página aqui o calendário ó a próxima eles tem 14.142 identidades validadas a próxima validação vai acontecer pelo menos aqui no horário da Estônia no dia 26 do 3 às 3 e 30 da tarde é onde quando começa a próxima validação se estiver disponível a pessoa valida e o sistema permite que você continue recebendo os incentivos pra provar que a identidade que a sua identidade tá lá e que a sua identidade é a sua identidade humana não é ele não quer provar que o Tuco é o Tuco ele só quer provar que aquela wallet do Tuco pertence a um ser humaninho chamado Tuco percebe a diferença entre validação de identidade a questão toda é existem meios e as pessoas estão fazendo experimentação em diversas técnicas diferentes pra provar que quem tá por trás daquela chave privada não é um robô daquela chave daquela wallet daquele endereço é um ser humano e não um robô por quê? vamos supor que a distribuição de renda mínima funcione por meio cripto você poderia fazer essa distribuição de renda pra pessoas de verdade sem o risco que se utilizassem de robôs pra provar a identidade das pessoas é muito legal assim não sei se o Aidina é o melhor modelo mas é um dos modelos e é um dos modelos que não depende de captura de dados biométricos como DNA retina se querem de face não precisa porque pra muitas coisas você só precisa que seja um humano do outro lado não precisa saber quem é humano né e o que esse projeto tá fazendo é justamente provar que as pessoas que são pessoas e não robôs interagindo nas redes cara isso poderia solucionar diversas coisas em relação a sei lá robôs distribuindo fake news robôs fazendo spam interagindo com você como que você sabe se aquela mensagem que você recebeu no whatsapp é de um robô ou é de uma pessoa de verdade é muito difícil você saber né mas se você tivesse um meio de comprovar que aquele que tá te mandando a mensagem não é um spam programático feito com uso de robôs mas que foi uma pessoa que te enviou aquela mensagem eletrônica numa rede social num e-mail num whatsapp isso é muito importante você tem uma prova criptográfica de que é um ser humano interagindo com a rede e não um robô legal isso aqui cara legal isso aqui foi justamente pra dar uma amenizada na treta que tava vindo até agora né ah é câmera coletando dados biométricos da face é molecada na rua de startup coletando dado biométrico do seu olho pra dizer que você é humano pra receber dinheiro pô cara será que não existem metodologias será que o povo será que quem estuda não tá avançando será que não existem meios melhores de se provar que é um ser humano vivo sem ter que coletar informações tão sensíveis que possam colocar em risco a privacidade da pessoa ah o povo em geral pode até ser mas que tem uma galera boa tá pensando em diversas soluções interessantes aí tem é com cem milhões a galera vai fazer propaganda boa pra pôr o olho na no orbe né pra dar uma olhadinha no orbe ah sem dúvida vou mais longe vou mais longe e isso se não tiver um engraçadinho se aproveitando da história do orbe que é pra distribuir dinheiro de graça pro povo o cara não ir lá e fazer o orbe dele e começar a capturar informação pra usos pra usos obscuros né porque essa é fácil de duplicar não é de fácil de reproduzir ah ó você vai ganhar só que se você cara se olhar aqui vai te dar tanto de dinheiro e na verdade tá só lá coletando informação principalmente se for lá no metrô onde o cara sabe que você passa porque o governo de São Paulo já vendeu os dados do bilhete único ele sabe que tal hora ele sabe onde te encontrar tal hora do dia de manhã porque você vai estar em trânsito que você por causa das informações que ele comprou nas redes sociais ele sabe que você trabalha em tal área então de repente você tá precisando de grana e que se ele chegar pra você e falar que tem um é só dar uma olhadinha ali que você vai ganhar dinheiro ele vai te mapear aí o cara vai lá e consegue capturar o seu porque ele sabe onde você está ele sabe o que você faz e sabe que você vai deixar capturar a a biometria dele porque o governo já passou essa informação antes já vendeu essa informação e as redes sociais conseguiram capturar essa informação também e vender né cara é tenso é tenso tá mas aí você pegou o assunto inteiro Manoel Belém eu tô encerrando aqui essa parte de reconhecimento biometria validação de humanidade aqui minha amiga tem a parte branca do olho vermelho lá faz reconhecimento facial e não foi reconhecida como humana olha que legal tem gente que que faz né é tipo é tipo um eu vi isso aí é tipo uma tatuagem no olho né uma tatuagem pegou toda a treta pegou a treta toda é tipo uma tatuagem que faz é eu tô ligado tô ligado não precisa nem de lente eu acho muito louco aquelas lentes de sharingan cara eu queria uma lente de sharingan ainda vou ter uma lente de sharingan meu único problema com a lente é que eu não deixo nada se aproximar do meu globo ocular nada nada eu não consigo pingar colírio cara eu tenho sérios problemas de qualquer coisa se aproximando dos meus olhos é o óculos é cara é o óculos é o mais próximo que alguma coisa pode chegar do meu olho e ainda porque é transparente pegar o mangue que eu é pois é pois é tá com a referência aí Giovanni você sabe do que eu tô falando né sabe do que eu tô falando beleza galera então fiquem espertos não coloquem seus olhos em qualquer lugar tá não coloquem seus olhos em qualquer lugar aliás deixa eu ver se tem no Quai Market Cap essa Aidina vamos ver eu não sei não sei qual que é a moeda dos caras vem aqui tem ó é será que é esse? será que é esse projeto? Aidina vamos ver aqui ó vamos ver se é esse não é esse mesmo é esse mesmo é esse mesmo vamos ver que pé que tá a moeda dos caras menos 0,94 aí vamos pôr ela nas apostas vamos abrir as apostas aí do Aidina ó cara olha só os caras falam lá de World Coin aí vão os caras e pampam né é pampa não dá nem pra dizer que é um pump né não dá muito pra dizer que é um pump acho que pra esses caras aqui cada vez que falarem de World Coin é capaz de esse troço pampar pelo menos ela não é intrusiva né vou abrir aqui da Aidina pra amanhã Aidina estará positiva ou negativa amanhã vamos de Aidina será que a gente viu essa aqui hoje ó já tá no chat ó a variação da Aidina estará positiva ou negativa no próximo programa bom dia mamãeida oi Ed você acha que precisa fechar a câmera mesmo que desligada putz cara eu fecho e a minha câmera tem tampa e é uma tampa super chata e todo dia eu tô xingando o meu notebook tem a câmera fechada o notebook da Mirna tem a câmera fechada e eu uso tampa e a tampa da minha câmera desse tamanho é um baita de um saco todo dia pra colocar e pra tirar a tampa eu reclamo sim eu sou do tipo que fecha todas as câmeras possíveis o tempo todo é o webcam vem com tampa agora eu fiquei feliz de ter tampa aqui nessa câmera é a maior tampona maior tampona né então assim eu fecho Tomis eu fecho e não me arrependo não cara mas é que eu sou paranoico né eu sou mega paranoico cara cara